Você sabe o quanto é importante cada conquista em nossa vida, seja no campo pessoal ou no campo profissional. E é por isso que o Shopping News está hoje aqui na Multiplique Corretora de Seguros para apresentar para você seguro para o seu carro, seguro para a sua residência e principalmente os seguros que vão dar tranquilidade para a sua família. O seguro saúde da Multiplique. Ao meu lado a Janaína, que vai falar da importância do seguro saúde, né Janaína? Isso, o seguro saúde ele garante tranquilidade e segurança no atendimento, aí eu. E pensando nisso, a Multiplique Corretora de Seguros oferece a você e a sua família a garantia das maiores seguradoras e operadoras do mercado e com o melhor custo-benefício de todo o Auto Tietê. Então você já sabe, na hora de escolher a sua corretora de seguros, venha para a Multiplique Corretora de Seguros. Fica na Rua Doutor Correia, 417, no centro de Mogi das Cruzes. E fazendo o seu seguro aqui com a Multiplique, você ganha um cartão da Porto Seguro. Multiplique Corretora de Seguros. Telefone 4728-5050. Ligue agora mesmo e faça o seu seguro. Garanta a tranquilidade de toda a sua família e, é claro, dos seus bens. Suas conquistas em boas mãos. Multiplique Corretora de Seguros. Legenda Adriana Zanotto